Hey, censuradas! Hoje eu trouxe a terceira parte de dicas de filmes lésbicos pra você assistir na Amazon Prime Video. Se você não sabe o que é isso, clica aqui no card pra descobrir. Se prepara, porque hoje a gente tem drama, romance, comédia, casal adolescente, casal mais velho, ciúmes, luta, primeiro amor e casal lésbico com filhos. Quer mais? Então vem comigo! Antes de começar, eu quero deixar bem claro que eu vou fazer um resumão das sinopses desses filmes, ok? Porque eu já falei de todos eles com detalhes aqui no canal. Inclusive, se você não me acompanha desde o início, eu preciso te contar que eu já indiquei aqui no canal muito mais do que 100 filmes LGBT, principalmente lésbicos. Aliás, não só isso. Aqui no Censuradas tem inúmeras dicas de séries, filmes, animes, clipes, aplicativos de paquera, turismo LGBT, enfim, tudo que você conseguir imaginar que tem a ver com o mundo lésbico, com o mundo sapatão, eu trago pra aqui pro canal. E digo mais, se você não encontrar o que procura aqui no Censuradas em relação a esse gênero, é só me deixar um comentário ou fala comigo lá no Instagram que eu vou tentar trazer, tá bom? Então não perca tempo, já clica no botão de se inscrever que tá aqui embaixo e depois clica no sininho de notificações que vai aparecer do lado dele pra você receber todos os vídeos novos que eu trago toda segunda, quarta e sexta aqui pro canal. São três vídeos semanais, hein? Tem muita dica legal vindo por aí. Mas agora vamos aos tão esperados filmes. Começando por Free Health ou Amor por Direito. Esse romântico dramático, super tocante e necessário, trata da luta pelos nossos direitos LGBTs. Na história, a policial Laurel é diagnosticada com uma doença terminal. E como sinal de amor, ela quer que a sua companheira Stacy receba os benefícios da pensão policial após a sua morte. Só que, adivinhem, as autoridades se recusam a reconhecer a união homoafetiva. Confira um trecho do trailer pra ter uma ideia do que acontece. Legenda Adriana Zanotto Agora chegou a vez de Parceiras Eternas ou Life Partners. O romance trata de amizade feminina, amadurecimento e ciúmes. Paige e Sasha são grandes amigas que estão vivendo atualmente momentos opostos da sua vida. Enquanto a lésbica assumida Sasha vai de mal a pior, a Paige está em uma maré muito boa, tanto na esfera pessoal quanto profissional. Mas quando ela começa a namorar sério pela primeira vez, sua amizade com a Sasha é posta à prova. Ainda no tema de amadurecimento, temos Lago Porcupine ou Porcupine Lake. Um filme sobre coragem, um amor de varão e o mundo secreto das meninas. A história se passa em uma cidade do Canadá e segue a adolescente Bé, de 13 anos, que deseja muito conseguir uma amiga. O que ela não imaginava é que ao conhecer Kate, ela teria muito mais do que isso. Música Para finalizar, temos The Kids Are Alright ou Minhas Mães e Meu Pai, um romance que intercala drama e comédia. O filme conta a história de um casal lésbico que tem cerca de 20 anos junto e também dois filhos que foram concebidos através de inseminação artificial. A questão é que até então o doador era anônimo. Porém, os jovens decidem trazer o pai biológico para o seu dia a dia. A partir daí, o desenrolar dessa história vai ser uma verdadeira montanha russa de emoções. Música Música Bom, censuradas! Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e um comentário aqui embaixo, me falando qual desses filmes foi o seu preferido. Lembrando que se você quiser me acompanhar mais de perto, basta me seguir no Instagram que está aparecendo aqui na tela. Além disso, você pode se inscrever também no meu outro canal, que é o Vick Fakini Atriz, e aparece sempre aqui no meio, no final de todos os meus vídeos, ok? É isso, um beijo e até logo! Música 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 Música